Tenta Esquecer Vem para os braços meus E eu te darei a minha vida Eu vou te dar o amor maior e mais profundo O amor maior de todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar E quando meu amor te amou Vamos brincar Pra cada beijo teu mil beijos Vou te dar Tenta Esquecer Aquele teu antigo amor Eu vou te dar o amor maior E mais profundo O amor maior de todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor Procura Pra muito mais amor Tenta Esquecer Tenta Esquecer Tenta Esquecer